Então a gente vai retomar falando de metabolismo de proteínas. Metabolismo de proteínas, a maior função das proteínas, ela tem papel estrutural. Então está presente nas membranas plasmáticas, está presente na constituinte de várias substâncias e principalmente ele acaba sendo uma molécula, uma proteína, pode ser o peptídeo, a cadeia de aminoácidos, ele acaba sendo precursor de várias substâncias, incluindo a formação de hormônios e enzimas. A proteína também é uma fonte secundária, diferente dos carboidratos, que é a fonte primária, além também dos lipídios, que é a gordura, as proteínas são fontes secundárias de energia. Então no déficit que você tem de incremento de energia para gás de energia corporal, para manutenção do animal, ele vai tendo a diminuição de gorduras, pela questão da deposição pela glicogenólise e depois entra também na questão da utilização da proteína como fonte secundária. Proteínas também são importantes para transporte e armazenamento de substâncias. É uma função tamponante, então ela ajuda também no equilíbrio da situação em soluções no organismo e também tem essa importante função na reprodução. Metabolismo das proteínas, às vezes, são importantes constituintes de corpuscles relacionados à reprodução, de experimentos de espermatozoides, óculos, além de se tratar de principais hormônios envolvidos no processo de reprodução. A unidade básica de proteína são aminoácidos, então a gente vai falar mais assim do metabolismo dos aminoácidos, o papel dos aminoácidos, que são em torno de 23 no total, mas 11 deles são mais essenciais na dieta. Não estou dividindo o que são aminoácidos essenciais e não essenciais, são 11 que são importantes para estar presentes na dieta e os excessos, que são muitas vezes adquiridos, sintetizados e tudo mais, eles são excretados aí na forma pela urina. Então vamos falar só um pouquinho do destino metabólico aí das proteínas. Então a proteína da ração, ela é ingerida e aí você tem uma parte que é a não digerida e a parte digerida. A parte não digerida vai para as fezes e também pode ser utilizada pela microflora bacteriana, presente no intestino grosso, principalmente de bovinos e também de aves. Ela pode ser degradada por essa microbiota e ter o papel aí na manutenção dessa microflora. A digerida, logicamente, pela ação das proteases, que é importante a gente ter, começa o processo digestivo, a gente já falou na primeira aula, quando a gente fez a classificação dos nutrientes, ela começa a sua digestão das proteínas no estômago, no pré-estômago, no caso das aves. Então por meio dessas proteases, de enzimas proteolíticas, que vão estar destruindo, quebrando as cadeias de peptídeos, de aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser passados, envolvidos no metabolismo, que tem aí diferentes rotas. O principal é essa proteína, esse aminoácido ser utilizado, convertido em energia, então pelo processo aqui de oxidação, então liberando, ser utilizado, quebrando, produzindo moléculas de CO2 e gás carbônico, e ser utilizado como fonte secundária de energia. A segunda, você tem aí a questão da extracção urinária, o excesso que não é utilizado, vai para a formação de ureia nos mamíferos e ácido úrico nas aves, e amônia nos peixes e em algumas aves aí que tem hábito mais aquático também. Mas principalmente aí a ureia, ácido úrico e amônia. E aí a proteína orgânica, que não é utilizada como fonte de energia, ela vai para a proteína orgânica, tem características estruturais, precursoras de hormônio, então ela vai envolver no catabolismo e anabolismo, e a formação de novos produtos, de novas substâncias, onde ela vai ter o papel mais orgânico, vai estar presente em outras moléculas para compor a estrutura e manutenção também do organismo. Ok? Então você pode ser excretado, que é o excesso, utilizado como energia e componente orgânico. Aqui estão presentes a lista, quais seriam os aminoácidos essenciais, tanto para suínos e aves. Então a gente coloca aí uma divisão entre, que seria aí os leitões, então a gente já fala para vocês que há uma exigência diferenciada com a avançada idade dos animais, logicamente o objetivo da criação, a gente vai falar disso um pouquinho mais. Então você tem aqui em leitões e pintainhos, então aí seria o início da criação, você tem uma maior exigência de aminoácidos, esses são os aminoácidos essenciais. Então dentro dos aminoácidos, a gente vai falar já já o que é aminoácidos essencial e não essencial. E os pintainhos, você também tem uma série a mais de aminoácidos essenciais que são necessários estarem compostos aí na dieta, diferentes de suínos e aves aí já em crescimento, já em, digamos assim, fase de produção, na fase de crescimento, fase de terminação, que aí apresentam menor concentração, mas logicamente a maior parte, 90% dos aminoácidos mantém essenciais ao longo de toda a fase de produção. E os aminoácidos não essenciais, a gente vai falar já conceitual o que significa não essencial, mas também tem uma lista importante aqui desses aminoácidos aí não essenciais que devem também fazer parte da dieta ou podem fazer parte da dieta, melhor dizendo. O que são aminoácidos essenciais? São aquelas que são aminoácidos que eles não são sintetizados no organismo do animal em velocidade suficiente para que esse animal consiga ter o seu desempenho, para que atenda a necessidade, para que esse animal contenha o seu desempenho máximo produtivo. Então o animal não consegue sintetizar o tempo que ele precisa para ter o ganho de peso esperado, para ter o índice produtivo esperado, e isso faz com que seja necessário o incremento adicional desses aminoácidos em quantidade suficiente para que ele tenha, na dieta, na ração, em quantidade suficiente para que ele tenha esse desempenho máximo aí, atender a sua necessidade. Bom, vou falar dos principais, o principal aí entra, que são indispensáveis aí para síntese proteica, é a lisina e treonina, você tem a arginina também, que é muito importante na fase inicial de aves e suínos, então você pega aí 60% dessa arginina, ela é sintetizada pelo animal, então você tem que ter um adicional aí dos 40% dessa 100% de necessidade do animal, então é muito importante. A glicina, serina e prolina, ela é importante porque ela faz o papel de eliminação do nitrogênio excedente, então é importante aí na questão da excreção, já que a quantidade de nutrogênio excedente mantida no organismo, ela tem um caráter tóxico também. E a metionina, ela pode substituir aminoácidos não essenciais, como a cisterina, e acaba sendo a mais utilizada. A metionina aí tem um papel fundamental na elaboração de dietas específicas para frangos de corte, principalmente, e poedeiras, a gente vai falar disso mais para frente. Bom, e o que difere os aminoácidos não essenciais dos essenciais? Ah, professor, a palavrinha não, não, basicamente que não é isso. Esses aminoácidos não essenciais, eles são sintetizados no organismo, só que a partir de outros aminoácidos ou nutrientes, então você tem toda uma academia metabólica prévia que vai quebrar esses nutrientes, esses aminoácidos, as proteínas, que vão formar esses aminoácidos não essenciais. Porém, por que eles são chamados não essenciais? Porque se falta na dieta, se eles não têm ali disponíveis, isso não afeta o desempenho do animal. É diferente dos essenciais, que eles precisam disso para o máximo desempenho. Se faltar na dieta, eles não vão conseguir ter esse máximo desempenho. Mas, independente disso, Ah, professor, então não precisa colocar aminoácidos não essenciais na dieta. Não, não, eles são essenciais para a síntese proteica. Eles são essenciais para a questão, principalmente, da utilização do aminoácido orgânico, da proteína inorgânica, para compor a estrutura. Então, ele tem um papel metabólico importante. Não é que ele é não essencial, que ele não vai precisar estar na dieta. Ele não precisa ser formado para manter o metabolismo dos animais. Então, principalmente, os aminoácidos não essenciais, você tem enzimas envolvidas nessa biosíntese, estão aqui listadas, né? Pronto, o glutamato, o glutamina e as transaminases, que tem papel importante aí na elaboração desses aminoácidos não essenciais, conforme eu falei. Eles são sintetizados no organismo por essas enzimas a partir de outros nutrientes. Então, precisa ter uma enzima que vai fazer o catabolismo, a quebra, isso daí para ter o anabolismo, a construção aí, a presença desse anabolismo não, né? Vai ter a quebra para ter a produção desses aminoácidos, tá bom? Então, é necessário que você tenha aí, muitas das vezes, tem que adicionar, muitas das vezes não sempre, né? Para de alto desempenho, né? De produção aí de alto desempenho. Você tem que ter a suplementação de aminoácidos, tá? Por que isso? Porque existe uma categoria, né? Uma classificação dos aminoácidos que são classificados como aminoácidos limitantes. O que que seria isso? São aminoácidos que tem que estar na dieta, tá? Que estão, geralmente, assim, numa dieta, numa concentração menor do que é exigida para o máximo crescimento. Então, se ela está, por exemplo, nutriente, você tem milho lá, por exemplo, tem um aminoácido limitante nele, que você tem ali, só que atinge uma certa capacidade de desempenho. Ele vai utilizar todo aquele aminoácido presente ali no milho, vai utilizar no farelo de soja, por exemplo, e tal, só que não, digamos assim, a quantidade presente desse aminoácido na dieta não supra necessidade ou objetivo do máximo desempenho que ele precisa ter na produção, ou que se espera dele na produção, tá? Então, dessa forma, existe o que a gente chama de score químico, que só evidencia a limitação na dieta, né? Que é chamada a lei do mínimo, não sei se vocês já ouviram falar isso. O que que seria? Aqui a gente tem os aminoácidos limitantes nessa ordem, tá? Aves, qual que é o principal? É a metionina, né? Segundo, a lisina. Em terceiro, a treonina e o triptofano. Em suínos, são esses três aminoácidos também, né? Três, quatro aí. Mas que muda a ordem. Em suíno, o aminoácido limitante, o primeiro limitante é a lisina. Então, o que que seria limitante? Provavelmente você já deve ter visto essa fórmula, né? Essa representação gráfica aí do barril, né? Sendo que cada tábua aí do barril é um aminoácido. Então, logicamente, o que que tem dentro ali? É a performance, a produtividade do animal. Então, aqui você tem uma madeira do barril que ela é menor. Consequentemente, você não vai conseguir encher aqui, né? Que seria esse líquido aqui, seria a produtividade do animal. Ele não consegue aumentar, por quê? Porque vai vazar tudo por aqui, onde essa tábua aqui do barril é menor. Vai vazar por aqui. Então, o que que a gente pode fazer suplementando o aminoácido limitante? Qual que é a função dele? Ele vai determinar isso daqui, ó. Ele vai aumentar, fazendo com que a produtividade, né? O líquido nesse barril aí, fazendo a analogia, também aumente. Certo? Então, a falta de um aminoácido aqui, como a metionina, em quantidade, mesmo havendo lisina, triptofano, em quantidades maiores, a metionina vai limitar o crescimento. Independente se ele tem os outros aminoácidos limitantes em quantidade maior até, que possa dar maior produtividade. Mas a metionina vai estar baixa. Aumentando a metionina, chegou no mesmo ponto da lisina aqui, por exemplo. Ah, então agora, o que que você tem aqui? Você tem os ambos, atendeu a necessidade pela metionina, chegou a produção. Ele pode produzir mais? Pode, se você aumentar outros aminoácidos. Não vai adiantar você aumentar agora a metionina por lá no topo do barril, sendo que a lisina está baixa. Então, você tem que aumentar. Ah, professora, então o segredo de maior produtividade é aumentar aminoácidos na dieta. Sim, só o que? Não, sim, entre aspas, né? Só o que? Qual que é o problema disso daqui? É custo. E você tem que pôr na balança o custo-benefício também. Aumenta a questão de conversão alimentar e tudo mais, porque aminoácidos na dieta se eleva bastante o custo também da formulação. Então, você pode fazer essas adequações, de acordo com a exigência de proteína e aminoácidos do animal. Então, você tem que fazer uma combinação de ingredientes. Todo nutricionista, animal, ele acaba sendo, digamos assim, um papa fazendo, fosse montando vários ingredientes, fazendo aí uma dieta totalmente diferenciada. Então, a gente fala com o preparo da dieta, a gente fala em formulação. Por que formulação? Porque é justamente esse combinado de ingredientes que o trionista, de acordo com o seu valor energético, com os seus nutrientes, o que tem naquele alimento, desses ingredientes, ele vai podendo atingir a necessidade esperada do animal. Então, você pode utilizar, combinando milho, sorgo, farelo de soja, farelo de trigo, o que for, dependendo dos níveis de aminoácidos presentes. Só que o uso de aminoácidos sintéticos está cada vez maior, principalmente os três limitantes de produção de aves e suínos, metionina, lisina e triptofano. Então, a formulação da ração, ela tem que ser adequada. Ah, professor, mas então vamos colocar muita proteína aí? Não, é problema. Quando você tem uma ração que é formulada tendo uma concentração de proteína muito grande, e não específica de aminoácidos, de ingredientes que foram pensados, calculados e acrescentados nessa formulação, ou seja, uma ração de maior qualidade, é isso que você, fazendo parênteses, é isso que você nota a diferença dos diferentes preços de ração que você tem no mercado. Então, vamos pegar para um mais, assim, que a maior parte tem familiaridade, se não for produtor e tudo mais, você pega uma ração para cão, por exemplo, para pet. Se a gente for ver lá os diferentes níveis, você tem ração que um saco de 15 quilos custa 30 reais, e o outro de 15 quilos custa 250 reais. Qual que é a diferença disso? É a formulação, é a qualidade da ração formulada, é o quê? É a estratégia montada, é a tecnologia empregada, desde o processamento até, inclusive, evitando perda de nutrientes nesses alimentos que foram envolvidos na ração, como também o próprio cálculo, a própria expertise ali do profissional por trás também, detentor dessa tecnologia, dessa propriedade, não digo propriedade, desse conceito intelectualmente falando. Então, quando você pega uma ração, geralmente de mais, um preço mais baixo no mercado, o que ela difere da outra? É justamente esse cálculo. As rações, geralmente, com custo maior, não estou generalizando, você tem um nível proteico muito grande, por justamente não ter adição de aminoácidos específicos, senão você aumenta o teor de proteína, para quê? Porque o organismo animal vai adquirindo os aminoácidos necessários, que ele precisa para o seu desempenho, só que, de uma forma não calculada, vai depender mais do metabolismo daquela proteína presente na ração, do que a presença de um aminoácido específico na ração. Então, isso faz com que haja uma sobrecarga nessa digestão. Então, é muita proteína vai ser gerida. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Uma sobrecarga de órgãos específicos na metabolização e também na excreção, fígado e rins. Outra questão, você tem uma inscrição de nitrogênio não aproveitável, muito maior, e aí você tem um custo elevado também nessa situação, já que alimentos de alto teor proteico, geralmente, são os que encarecem até a ração. Isso quando a gente fala de aves e suínos, a gente tem uma outra situação que você tem outros ingredientes que podem ser utilizados e digeridos aí também. Então, você tem uma exigência influenciada pela idade do animal, a função fisiológica, nível de energia da ração, a temperatura ambiente, o sexo. Então, com o passar da idade, você tem já uma questão de crescimento, esses níveis de aminoácidos essenciais, eles vão estar aumentando em decorrência da sua necessidade corporal, do desempenho, a função fisiológica, por exemplo, porcas, prens, ela vai ter uma exigência proteica maior ainda, comparado a animais de crescimento. Leitões tem uma exigência aí também grande, também de aminoácidos essenciais, por quê? Animais com informação. Temperatura ambiente, quando você tem uma alta temperatura, geralmente o consumo, ele aumenta, ele acaba diminuindo, você tem uma carga calórica maior, então cai aí a exigência muitas vezes. E fêmeas aí, comparadas a machos, geralmente são menor em proteico, de aminoácidos na dieta, comparado aí aos machos também, em decorrência do macho, tem maior ganho de peso, consequentemente a função metabólica, para esse fim, é maior. Falando um pouquinho em digestibilidade, aqui a gente coloca um outro conceito, que é a biodisponibilidade. São conceitos diferentes, apesar de a gente estar abordando da mesma forma, são conceitos diferentes. Então, a digestibilidade, ela se refere ao quanto daquela proteína total nos alimentos, ela foi digerida, digerida e absorvida. Biodisponibilidade, está relacionado com a porcentagem, a quantidade dessa proteína, que foi biologicamente utilizada pelo animal, ou seja, então precisou ser digerida, absorvida e utilizada, metabolizada. Então, aqui a gente está falando o que? Do uso de aminoácidos, já que a digestão de proteína, resulta na produção de aminoácidos, na quebra dessas cadeias, e a separação em aminoácidos, que é a unidade básica da proteína. Então, como que esse aminoácido vai ser utilizado? Então, digestibilidade associada com biodisponibilidade, está relacionado, o que a gente chama de qualidade proteica. E aí que vem situações, então, por exemplo, a proteína do ovo, ela tem 97% dessa proteína do ovo, ela vai ser digerida, e também biodisponibilizada para o metabolismo. Gelatina, por exemplo, eu quis dizer muito mais alimentos colagenosos, tem proteína? Tem, só que a biodisponibilidade é praticamente zero ou nulo. Então, gelatina aí para a molecada, o que tem de bom da gelatina? Só o sabor doce, é o açúcar, o corante, o colágeno ali presente, não vai servir para nada, vai ser tudo eliminado. Então, outra questão, quando a gente fala de proteínas, a sua estrutura, a composição, a qualidade, elas variam bastante, são estruturas muito complexas, de baixa digestibilidade, principalmente proteína vegetal, comparada à proteína de origem animal. Então, os aminoácidos essenciais, eles são bastante determinantes para que obtenha esse equilíbrio, tanto da digestibilidade, como também biodisponibilidade desses aminoácidos. Aqui mostrando para vocês os principais, a oportunidade de digestibilidade, dos principais aminoácidos envolvidos, presentes em diferentes ingredientes, então você vê aqui, a lisina, por exemplo, presente no farelo de soja, ela vai ter uma disponibilidade de 86%, comparado à lisina, por exemplo, presente no milho, elas têm 85%. A endocorrência da estrutura, como que ela vai estar ali presente no alimento, só no sorgo, 89%. Metionina também, vamos pegar os três aqui, compara, metionina, 88% no farelo, no milho, 89%, no sorgo, 92%. Atreonina, tofano, vamos pegar aí também a diferença, aí você pega 79%, outros alimentos, 69%, aqui no alimento também, no caso, vai ser menos, 71%. Então, muitos aí, eu utilizo o farelo de soja, para você ter um balanço melhor, entre a digestibilidade, desses aminoácidos limitantes, comparado com o sorgo, por exemplo. Então, o farelo de soja, ele já tem uma estabilidade maior, nessa digestibilidade. E lógico, isso leva em questão de custo, de disponibilidade da região, tudo isso envolve o preço aí, de soja. Então, não é à toa que aves, e suínos, você tem aí, o custo da produção, seja 70%, é ração, porque olha o que está aqui. Certo? E para suínos, é a mesma coisa, só mostrando aí, os proteicos e os energéticos, então, farelo de soja, farelo de carne, realmente farelo de soja, então, a lisina, metionina, triptofano, aí, os três, tem sua digestibilidade, diferenciada de cada, de acordo com a estrutura, que ele vai estar presente no alimento. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, a gente falou do metabolismo de aminoácidos, de proteínas, porque a gente falando que aminoácidos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das vitaminas, depois a gente entra em metabolismo de água, e a gente encerra essa parte. Tá? Quando a gente fala em metabolismo de vitamina, a vitamina mesmo, a gente já falou na classificação dos nutrientes, na primeira aula, que é a sua função e tudo mais, logicamente, cada vitamina, né, que são as hidrossolúveis, ou lipossolúveis, elas vai ter, elas irão ter, funções específicas, né, então, sempre lembrando que as vitaminas, né, o conceito, a vital amina, né, que foi identificada lá em 1912, até por um conceito, e na ocasião, você não tinha, é, metodologia suficiente, né, química, bioquímica suficiente, para identificar o composto de cada vitamina, então, você tinha funções diferentes dessas vitaminas, por isso que elas foram classificadas de acordo com a letra, você não tinha o nome da estrutura, né, então, sabia que tinha um composto amina, né, nessa proteína, que foi a primeira proteína achada, então, deram a proteína, a vitamina A, né, proteína, a vitamina, então, depois, vitamina B, vitamina C, que foram a ordem que foram identificadas, né, logicamente, a gente sabe qual que é a estrutura, qual que é o composto, que é, né, a molécula, da base aí, da proteína, e isso faz com que você tenha, aí, um melhor entendimento da ação dessas vitaminas, tá, então, a vitamina, ela realmente, ela necessita de uma pequena quantidade na dieta, né, então, elas precisam ser suplementadas, então, você tem diferentes funções metabólicas, aí, das proteínas, a gente vai passar cada uma delas, mas, assim, de forma mais, mais rápida, mais dinâmica até, tá, não vou parar muito tempo nelas, então, aí, entre as principais, né, estabilização de membranas, é, precursor hormonal, faz parte aí, a própria vitamina D, né, que a gente vai falar mais pra frente, a questão de doadores e receptores de íons hidrogênio, que é importante no equilíbrio, aí, também, a vitamina D, né, da vitamina E, a participação, né, da estrutura em coenzimas, né, que a grande maioria aí, tá presente, isso daí, né, e elas são classificadas, a gente já falou disso, mas só relembrando, em lipossolúveis, né, vitamina D, vitamina D, K e E, né, que estão mais responsáveis aí, pro crescimento, né, do animal, e as hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B, e a vitamina C, que são associadas mais, a funções, é, coenzimáticas, né, a funções aí, de manutenção, né, do organismo, então, não é somente, ah, então, eu preciso só da D, K e E, pra algumas fases de crescimento, e hidrossolúveis, só pra manutenção, não, você tem que ter o composto de ambas essas classes, pra sobrevida, né, pra, pra, pra crescimento, a vida do animal aí também, tá, falando da vitamina A, né, então, vamos falar um pouquinho aí, os ácidos, né, o ácido retinóico, né, o composto dele, né, em plantas, a maior parte desse, desse composto, ele vem sobre, na forma de pigmentos carotenoides, né, que vão ser quebrados, metabolizados aí, e que vão resultar, e na presença da vitamina A, tá, então, né, o próximo, o próprio nome tá falando, o ácido retinóico, lembra, né, retinal, retina, então, vem aí, pela questão de auxílio também na visão, tá, tem também a sua, questão de integridade epitelial, né, pelo pessoal aí, pela vitamina A, pela processos de queratinização também, né, de proteção da, da integridade epitelial, por meio da camada protetora, que é a queratina, você também envolve aí, a formação óssea, tá, então, presença aí, cheiro também de mucopolisacarídeos, que tá presente no mucopolisacarídeos, né, também, e isso faz com que sejam absorvidos íons de cálcio da dieta, tá, precisa da vitamina D, a gente vai falar disso também muito pra frente, tá, e faz parte também do conceito da reprodução na estrutura de hormônios aí esteroidóis, né, o próprio estrógeno, por exemplo, composto aí da vitamina A, então, são funções vitais, né, por isso, a questão da vitamina A, foi um dos primeiros identificados aí, e a gente começa, a gente vê, né, até vocês viram isso no ensino básico, a vitamina A, que você tinha lá as deficiências, né, então, a principal deficiência de vitamina A, logicamente, você vai ter aí um processo de crescimento, então, anorexia, incoordenação motora, né, você vai ter dano intestinal, por questão do mucopolisacarídeo não estar presente ali, né, em suíno, você vai ter, já afeta já a qualidade, né, do sangue, então, o nível sanguíneo diminui, aumenta a sentibilidade da doença, e em coordenação motora também, assim como aves, tá, então, bastante importante aí a vitamina A. Vamos falar, falando dos liposolúveis ainda, a vitamina D, né, nas plantas, a principal forma como ela é encontrada, é na forma de ergosterol, né, ou de hidrocolesterol, que ela precisa ser ativada, para ser transformada em vitamina D, então, o ergosterol, ele é absorvido, geralmente, a vitamina D, você tem diferentes vias aí de ativação, mas uma delas principais, é a, a, em contato, né, a questão dos raios solares, né, na pele, então, você precisa ter um mínimo, um grau mínimo de, 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 de insolação, né, vamos colocar assim, de raios, né, de, de, luminosidade, insolação, luminosidade, pessoal, desculpa, tá, para a ativação dessa vitamina D, então, a vitamina D, a principal função, coloquei funções aí, é a absorção de cálcio, tá, muitos problemas associados com, né, raquetismo, osso e bico mole, principalmente osso, bico mole, por exemplo, tá, é falta de vitamina D, o que que está associado a essa falta de vitamina D, não vai ter a absorção de cálcio da dieta, tá, então, ah, professor, vamos fazer uma suplementação de cálcio na dieta, tá, se você não tiver a ativação dessa vitamina D, pelo mínimo de luminosidade que esse animal precisa, tá, você tem aí, uma menor, é um componente ósseo mais, mais prejudicado, e o bico também, né, a parte de queratinas aí também, o bico mole também vai estar associado a isso, então, tem até estudos que relacionam aí, a criação de aves, né, em livros de gaiolas, inclusive de forma mais extensiva, vai ter melhor estrutura óssea, em decorrência de maior ativação de vitamina D, né, tem maior contato com o sol, maior luminosidade, isso faz com que, também, é, melhore a captação de cálcio na dieta, tá, em suínos, qual que é a carência, né, da deficiência aí, a carência de vitamina D, na dieta determina, então, crescimento, pela questão do estudo ósseo, né, rigidez articular, pode determinar aí, por deposição errada aí, de cálcio nas articulações, tá, paralisias e até osteomalácea, né, osteomalácea, justamente, são os ossos moles, em decorrência da deposição de cálcio, da falta de deposição de cálcio aí, é, nos ossos, tá, que, logicamente, aumenta a predisposição para fraturas. A vitamina E, né, como a outra lipossolúvel, falta a cá a gente falar, né, vitamina E, o composto é o tocoferol, né, em plantas, geralmente, tá associada aí, tá, a um composto alfa-tocoferol, que vai ser metabolizado aí, pelo animal, e aí, você tem a transformação em vitamina E, e as principais funções, a vitamina E, é o metabolismo, né, de carboidratos, de creatina, e, principalmente, o metabolismo aí, nos músculos. É um antioxidante, também biológico, tá, tem a sua função, também, estrutural, já que possui uma inter-relação, também, com selênio, então, ela, ela mantém aí, a integridade de membranas citoplasmáticas, tá, então, bastante importante estrutural. E suas deficiências, ela está envolvida, também, na encéfalo malácia, que vai causar uma paralisia, né, diáticos exudativos, que vão causar os edemas, problemas reprodutivos, distrofia muscular, ou seja, vitaminas E, associadas aí, a sinais clínicos, bastante importantes, até para doenças infecciosas, tá, problemas aí, por exemplo, né, insuíno, distrofia muscular, pode estar envolvida com bacteriose, são, são, sinais clínicos que não são específicos, são problemas hepáticos, né, uma ação do fígado, você tem a microangiopatia, então, problemas cardíacos, associados aí, também, então, são sinais inespecíficos, muitas vezes, é, suspeita clínica, acaba, com, caindo em cima de, é, de enfermidades infecciosas, até parasitárias, mas que não, é uma deficiência nutricional, né, então, pode ficar de olho aí, a vitamina K, são as quinonas, né, nas plantas, elas são, presentes na, na forma de filoquinonas, tá, essa vitamina K, pode ser metabolizada, né, e presente aí, nos grãos também, né, e, também, pode ser utilizada, como as menadionas, que são mais utilizadas, nas rações aí, que é uma substância, é, obtida de forma, assim, sintética, né, então, ela é muito utilizada, nas rações, principalmente, aí, na suplementação de leitões, só, tá, no começo aí, da vida dos leitões, na primeira semana, a ração era suplementada, com vitamina K, e já nessa ração, geralmente, são acrescentadas, aí, as menadionas, tá, qual que é a função, da vitamina K, é, associada a coagulação sanguínea, então, pode ser utilizada, aí, nos leitões, até, como uma prevenção, na, nessa transição, do leitão, na fase, né, na maternidade, para ir para a creche, tá, depois aí, depois o desmame, né, após os 21 dias, por quê? Porque pode ocorrer, aí, diarreias, associadas, aí, essas hemorragias, em corrença do próprio alimento, né, algumas lesões do intestino, que podem acarretar, aí, dificuldade de coagulação sanguínea, então, suplementa a vitamina K, para que essas lesões, não sufram o efeito, não tenha um problema, aí, envolvido na questão das hemorragias, é, pelas lesões, aí, também, tá, indo agora, para as hidrossolúveis, pessoal, vou passar um pouquinho, mais rápido, tá, que aí, vocês são as vitaminas do complexo B, e depois a vitamina C, tá, as suas importâncias, e sua deficiência, o que que acarreta, né, então, a vitamina do complexo B, a maior parte, né, você tem a tiamina, né, que é a vitamina B1, cuja função dela, é, trabalha como coenzima, aí, e a sua auxilia no metabolismo, de carboidratos, né, é bastante importante, de cunho, de caráter energético, né, a vitamina B1, em aves e suínas, sua deficiência, vai determinar baixo crescimento, né, anorexia, e a cianose, principalmente, em suínos, né, que se vai ficar com a língua roxa, uma dificuldade, uma alta concentração de CO2, nos tecidos, em suínos, aí, principalmente, é visto isso. A B2, que é a riboflavina, ela vai ter a função de reações, né, de redução e oxidação, ou seja, está completamente envolvida, dentro da cadeia respiratória, e suas deficiências em aves, estão envolvidos, aí, com diarreias, né, logicamente, isso vai impedir, captação, absorção de nutrientes, que, consequentemente, vai afetar crescimento, e pode ter casos, aí, de paralisia do dedo médio, né, no dedo no meio, aí, das aves, que é a paralisia digital. Nos suínos, além também do crescimento, você pode ter problemas reprodutivos, dematite, problemas de visão e de opacidade, aí, do cristalino, né, vendo aí, que pode ser a catarata, nisso, então, tem bastante importante, aí, geralmente, elas estão em nível suficiente, nas dietas, aí. Vitamina B6, que é a piridoxina, de origem, né, na vegetal, nessa fórmula, nessa, nessa forma, nessa apresentação, tem a função de transaminação, isso é importante, tá, para eliminar, né, radicais, aminas, aí, no organismo, então, a alta concentração de aminas, né, está associado, aí, encefalites, encefalites, encefalites causadas, aí, por isso, que é chamada encefalite hepática, então, que pode determinar convulsões, né, edemas, dermatite, e, logicamente, isso afeta, aumenta o crescimento, né, então, é função também, a catabólica, em outras situações, como a descaboxilização, você tem a racimização, transporte de aminoácidos, também, então, é importância fundamental, aí, no organismo, dos de aves e suínos, também, a vitamina B12, que eu acho que, aqui, mais, vocês escutam falar, a vitamina B12, carência de vitamina B12, é isso que causa problema reprodutivo, né, é mais associada, a reprodução, a vitamina B12, então, a vitamina B12, é um composto, que ela só é obtida, em produtos de origem animal, então, né, para a formulação de rações, aí, você tem que ter, a componente animal, farinha de ósse, farinha de carne, né, envolvida, aí, na formulação de ração, aí, para monogástricos, tá, logicamente, é produto de origem animal, para a alimentação, somente de monogástricos, né, ruminantes, elas são proibidas, de bovinos, e bubalinos, tá, a função, tem para a formação do sangue, né, para a hematopoiese, aí, tem, envolvendo aí, o crescimento, também, e metabolismo de proteínas, e suas deficiências, tanto em aves e suínos, logicamente, vai estar, aí, em uma má qualidade, né, uma, diminuição da produção sanguínea, principalmente, tendo poucos glóbulos vermelhos, que vai determinar o quadro de anemia, se não tem anemia, se não tem transporte de oxigênio, e como que vai desenvolver os tecidos? Não vai ter, então, você vai ter baixo crescimento, fertilidade também é diminuída, e peso também da leite e gada, então, né, essa baixa fertilidade aqui, peso da leite e gada, é envolvido aí, em processos, né, em estruturas aí, qualidades reprodutivas, né, do rebanho aí. Terminando agora a parte de vitaminas, indo para as hidrossolúveis, né, hidrossolúveis, não, contendo aí a vitamina C, é uma última vitamina hidrossolúvel, então, aí entra o ácido ascórbico, então, vocês estão vendo como a vitamina, descomplexo B, a vitamina C, que são as hidrossolúveis, elas estão mais envolvidas, na questão de manutenção, das funções do organismo, diferentes da A, D, K e E, que eram mais associadas, a um maior decrescimento, de melhor desempenho, tá, então, continuando aí a vitamina C, que é o ácido ascórbico, né, então, a sua função, tá envolvido em mais grandes pontos, aí, de manutenção, do equilíbrio, né, do organismo animal, então, o metabolismo de aminoácidos, ele é mantenedor de ferro, aí, que tá envolvido aí na, na hemoglobina, né, no, no radical M, aí, que tá associado ao transporte de oxigênio, também envolve transporte de elétrons, né, também associado aí bastante, a resposta imune, e biosíntese da carnitina, também, tá, a gente já falou um pouco nas aulas passadas aí, sua deficiência, né, então, envolvida em disfunções biológicas gerais, principalmente, quando você tem um estresse do animal, estresse envolve adaptação, essa adaptação aí, muitas vezes, associados, altera a manutenção do organismo, então, se não vai ter, é, vitamina C, né, que tá envolvida em várias funções metabólicas, aí, logicamente, vai determinar, queda do crescimento, suscetibilidade a doenças, disfunções aí de órgãos, né, envolvidos tanto no trato respiratório, digestório, excretor, tá, uma série aí de disfunções biológicas gerais, tá, ok, pessoal? Então, a gente termina aí a parte de metabolismo de vitaminas, beleza? Terminando, indo para o último ponto aí da aula, a gente vai falar aí do metabolismo da água, tá, então, é, logicamente, toda a importância da água, a gente já falou também lá no PPA2, né, na fisiologia animal, nas duas primeiras aulas, a gente falou da questão da água, a sua importância, o déficit contínuo de água que se tem, mas aqui a gente vai dar um foco mais relacionado à nutrição. Ô professor, mas a água faz parte da nutrição? Obviamente que sim, né, deixa um animal principalmente monogástrico, tá, é uma exigência absurda de água, tanto é que é necessário você ter o livre acesso, né, você não pode controlar a ingestão de água, a menos que você tenha um objetivo específico, a gente vai falar um pouquinho mais lá no final, tá, então, logicamente, a água é o composto indispensável à vida, tem o déficit contínuo, onde muitas vezes em animais, em animais, realmente mais jovens, 10% do decréscimo de água corporal pode significar a morte, né, desses animais, então é muito importante a água ser de extrema qualidade, né, de ter boa qualidade, quantidade suficiente, né, não é que você tenha ali um poço artesiano, né, na propriedade, que seja aí uma abundância, uma alta quantidade de água na região, seja, tá, mas se essa água não for de qualidade, não adianta nada, tá bom, então vamos, a gente tem aí, né, para isso, tem um déficit, também, é, contínuo, né, para isso, então sempre é bom, sempre vai ser necessária a ingestão de água pelo animal, então ele pede por evaporação, né, por transpiração, em suínos, né, aves não tem, e também pelas excretas, tá, e acaba sendo nutriente de menor custo, né, pessoal, então lembrando aí, que por mais que você tenha todo investimento feito na canalização, captação, canalização de água, né, o que paga aí por rede, por rede, né, de canalização, ou de abastecimento próprio, por meio aí dos, dos postos artesianos, ele acaba sendo muito baixo custo, né, comparado ao valor da ração nutricional aí, é muito maior, né, e a água tem uma molécula mais simples, né, porém, ela é de complexa bioquímica, a gente vai ver que a água, ela está envolvida em diferentes, é, reações, né, diferentes cadeias aí de reações, que envolvem maior complexidade, tá, a grande vantagem da água, é que ela tem uma rápida dissociação, né, em uso de hidrogênio, gerando oxigênio, estão envolvidos aí em grande parte das reações, é, até como forma de catalisador, tá, das reações químicas aí, então, a água, ela está no organismo, né, na parte intracelular, extracelular, e tem aquela que está em transporte, né, movimentos em fluídos orgânicos e tudo mais, a gente já viu isso em fisiologia, vou entrar, né, em aves, né, praticamente a água, né, da entrada, que ela adquire, é praticamente a mesma, então, sempre, em aves, geralmente, é mantido uma estabilidade maior, entre o consumo e o déficit, a perda, tá, mas, é muito importante, já que no alimento, a água super apenas 10% da energia, então, é diferente dos ruminantes, pessoal, ah, muitas vezes você não vê ruminante, né, um acesso à água muito grande para ruminante, logicamente, tem que ter, mas, por quê? Porque grande parte também dessa água, não digo água de elimina, mas a água orgânica que está presente nos nutrientes, ela é adquirida, igual eu falei, adquirida no alimento, né, porque é um volumoso, você vai ter maior concentração de água e tudo mais, aqui, como a gente está falando em alimentação concentrada, vai ter um nível menor de água, então, só vai ser suficiente para captar 10% da necessidade do animal, onde estão os outros 90%, praticamente, na água de bebida, tá, então, aí que estão envolvidos aí na água de bebida, 70% e 20% na água metabólica, que vai compor aí toda o 100% de água, tá, os excretas, né, de aves, tem uma concentração muito grande de água, né, adquirido do alimento, aí a água da bebida, então, tem uma importância grande na formação do bolo alimentar, no processo de digestibilidade, digestão e absorção, né, então, a privação de água vai diminuir a absorção, consequentemente, o crescimento, e as poideiras, elas têm uma exigência muito maior, comparada, aí, a frango de corte, tá, por quê? Porque, geralmente, em 36 horas, né, até 12 horas antes de pôr o ovo, né, da ovo em posição, as poideiras, geralmente, costumam ingerir duas vezes mais o volume de água que estão acostumadas, justamente, para a formação do ovo, toda a característica aí, né, de manutenção também dessas aves, tá, pouca água, também está associada a maior concentração de gordura corporal, tá, então, isso aumenta conforme aí a idade também, então, cada vez menos, né, com ovo ameaçado a idade, a água presente nos tecidos, ela cai, e é aumentada a concentração, a quantidade de gordura, nessas estruturas aí, tá, não é que deixei de beber água, vai acumular gordura, não é isso, é a substituição estrutural da água por gordura, tá, em suínos, né, você tem uma questão aí também do, quanto maior o peso vivo, menor a água corporal também presente nessas estruturas, né, vão sendo substituídas aí por gordura, tá, as funções da água são as mais variadas, igual que eu falei pra vocês, está presente um monte de reações, tem uma bioquímica complexa, que eu falo pelas diferentes funções que a água desempenha no organismo do animal, então, envolve aí processo de digestão e absorção, translocação de substâncias, né, de transporte, excreção, logicamente está envolvida na termorregulação, a gente tem insuínos aí, secreção hormonal, equilíbrio ácido básico, né, presente aí nos fluidos corporais mais específicos possíveis, e é um facilitador de reações enzimáticas, né, podemos considerar que a água acaba sendo um catalisador, um facilitador, um acelerador das reações também, tá, e onde a gente encontra a água, né, onde o animal vai estar encontrando essa água, a água, né, a principal fonte de água do animal, é a que a gente chama da água de bebida, né, fala assim, ah, não, precisa dar água para o animal, tá, mas a água presente nos alimentos, água corporal ou água que ele vai, líquida, que ele vai ingerir ali, é a água de bebida, essa daí, né, que acaba sendo a principal, e tem que estar limpa, livre de contaminação, se é mais perfeita possível, por quê? Porque a água de bebida, ela corresponde 70%, praticamente, da necessidade da água no organismo animal, então, tem que ter um controle de partículas também, pH, e principalmente o controle da qualidade, tá, a gente fala de controle de partículas e pH, mas é muito importante também na água de bebida, prevêmente em aves, suínos também, logicamente, mas a água está na temperatura adequada também, não adianta a gente fornecer uma água de excelente qualidade, aí com pouco, com mineral de extrato na sua concentração perfeita, nitrogênio, pega o aceto, com a dureza certa, tá, e sem bactérias docivas, se essa água, por exemplo, estiver quente, uma temperatura aí de 20 graus, né, 25 graus, não, a ave gosta de água fresca, né, ou até, vou colocar gelada, mas água fresca, de 12 graus ali, por exemplo, é a mesma coisa o ser humano, chega aí, tá num calor, né, você pega ali uma água fresca, de 12 graus ali, você vai tomar um litro, né, no dia, a mais até, numa vez só, mas para uma água, né, ali, temperatura ambiente ali, de 26, 27 graus, para ver se você toma a mesma quantidade, não toma, né, tem uma questão também de termorregulação, tá, assim como nos mamíferos, a termorregulação já é mais facilitada, nas aves, o principal é essa troca de calor, tá, e então água de bebida também, associada aí, a termorregulação das aves, tá bom, outra fonte, a água metabólica, então que é formada durante, a oxidação dos íons H+, né, fruto aí do metabolismo orgânico, tá, e essa água metabólica, ela é formada, maior quantidade, pela, eh, metabolismo das gorduras, tá, depois os carboidratos, depois proteínas, só que se a gente for falar, né, de forma, a gente for ver o equivalente, de quantidade de carboidrato, que foi queimado aí, né, que foi oxidado, para a produção de moléculas de água, o carboidrato é o que mais produz, né, pela própria composição dos carboidratos, tá, mas, a quantidade maior, é por proteína, é por gordura, mas, por termos, maior concentração de carboidrato, no organismo, e esse equivalente, né, de quantas, gasto calórico, necessário, para queimar, o carboidrato, isso resulta em, ah, o carboidrato, acaba produzindo mais água ainda, pela quantidade, por esse gasto calórico também, tá, e por último, a gente tem a água coloidal, que está presente nos alimentos, né, a gente fala no orgânico aí, mas é até coloidal, então, alimentos assim, bastantes, que são, né, alimentos que tenham maior, suculência, por exemplo, né, corresponde em torno de 10 a 12%, né, dessa água, que o animal exige, e que está presente aí nas rações, porém, somente essa água coloidal, que está presente nos ingredientes aí, nos alimentos, ela não atende às necessidades, né, como eu falei anteriormente, diferente dos ruminantes, que também não vai atender, ela precisa ter, ou o ruminante precisa ter água de bebida, se não ver isso no semestre, no ano que vem, tá, em PPA4, nutrição de ruminantes, bom, existem vários fatores que afetam a ingestão de água, a principal delas é a temperatura, e umidade relativa, então quando você tem um aumento da temperatura corporal, o consumo de água aumenta bastante, tá, aí, com isso, e quando você tem baixa temperatura, o consumo de água cai? Não, o consumo de água também aumenta, por quê? Porque quando você tem baixas temperaturas, o consumo de alimentos, geralmente, acaba aumentando, né, e aí você tem a quebra de proteínas, principalmente pela oxidação de proteínas, se aumenta a oxidação de proteínas, para termorregulação, então quando você tem baixas temperaturas, esse animal, ele vai se adaptar, fazendo a termorregulação, por meio da oxidação da quebra aí, de proteínas, que vai resultar, também, em maior necessidade de água, então, o consumo de água aumenta, então, por isso que é sempre bom manter, a faixa certa de temperatura e umidade relativa no ambiente, tá? Vai afetar a função fisiológica também, então, porcas em lactação, comparando aí, com os animais que estão em crescimento, e comparando, inclusive, ainda com as porcas prensas, ela tem uma maior exigência, né, de água, para cumprir, então, porca em lactação, por que ela precisa de mais de água? Justamente, para produzir mais leite, ela está perdendo água ali no leite, gestante, para a formação estrutural dos fetos, manutenção da gestação também, e crescimento, logicamente, precisa, precisa de desenvolvimento, que vai, apesar que o crescimento, você vai tendo perda de água e aumento de gordura, mas é necessário também, tá? A espécie animal, também está envolvido aí, né, aves, ela tem uma menor ingestão de água comparada a mamíferos, né, apesar que, tanto em aves, quanto mamíferos, é importante a excreção de nitrogênio, aves, eles acabam excretando mais, em decorrência da excreção de nitrogênio, sendo a forma de ácido úrico, comparado a ureia e mamíferos, tá? A idade do animal, também, né, o aumento da idade do animal, está associado a maior consumo, também, tá? E, logicamente, menor, é, em decorrência aí, do menor peso vivo, também, do animal, tá bom? As densidades de água, aqui, com, erando, precisa ter um consumo a mais, então, quando você tem aí, um déficit de 20%, né, em poedeiras, você já vai começar a ter, é, uma diminuição do seu desempenho, baixa produtividade, em aves, também, ainda, é, o estágio de desenvolvimento e função metabólica, também, é, tá associado aí, também altera, né, a, a, a esse desenvolvimento, tá? Em suínos, são, tem várias, é, exigências, né, da, 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 com relação a idade, o tipo, a ração, o estado fisiológico, é muito variada essa necessidade, de acordo com o tipo de situação aí, né, e as exigências maiores são em leitões, né, comparado a porcas e lactação, do que comparado a animais de crescimento, por tal informação, por você ter, e maior metabolismo também, né, então, o consumo constante, é mais observado em crescimento, então, se observa em torno de 1,9, a 2,5 quilos de água, por quilo de ração seca, geralmente em leitões, isso aumenta para 20, 25 quilos de água, por quilo de ração, né, é algo muito maior, tá bom? Restrições de água, né, aí falando um pouquinho, então, em criações, o que se tem para as boas práticas de produção, é o livre acesso, né, tanto para aves, quanto para suínos, então, automatizados, né, os bebedouros, aí na forma de nipple, ou mesmo aí de calhas, o que seja, tá, o livre acesso para justamente o que? Esse livre acesso, consumo adequado de água, ele vai favorecer o consumo de ração também, né, e quando você restringe a água, você pode até ter objetivos específicos, colocando aqui, tá, em frangos de corte, por exemplo, se faz a regulação da taxa de crescimento, para quê? porque quando você vê animais que estão ganhando muito peso, né, que pode ter até todo um problema aí de estrutura óssea, tudo mais, mas se é genético, rapaz, geralmente ele vai acumular uma grande quantidade, um volume muito grande, abdominal e também em peito, tá, então, ali nesse local, vão acumular muita gordura, o que vai ser prejudicial para avaliação da carcaça, para a qualidade da carcaça, então, muitas vezes, pode ter essa regulação no final da taxa de, da fase de crescimento, para que não tenha esse acúmulo de água, né, abdominal, que acaba sendo a síndrome acídica, e também gordura, tá bom? Em poedeiras, vai ter aí, geralmente, curtos períodos, não tem problema, tá, que acaba evitando super consumo, até em temperaturas muito altas, provavelmente na taxa de verão, só que, é, isso faz com que você tenha uma diminuição da absorção de cálcio, né, para períodos muito longos, isso, provavelmente vai estar envolvida na qualidade do ovo, tá, certo, gente, acho que isso a gente termina por aqui,